E um detalhe, eu já tive outro aluno que foi reprovado porque ele usou essa placa aqui. Entendeu? Porque... Vamos lá. Então, o fabricante me dá um tamanho de 200% e 50, que é 1,5. Não é o dobro do tamanho. É essa aqui. 150 por 200. Ela é 1,5. Entendeu? Ela não é o dobro do tamanho. Aí ele botou essa placa. Eu usei 150 por 200 e o analista me reprovou. Ele falou que... que eu não poderia usar porque o L tem que ser o dobro do H. Aí ele botou isso bem aqui. Tá? A placa de orientação e salvamento tem que ser L e H. E H é o dobro. O L é o dobro do H. Olha só o que o analista fez. Reprovou um projeto por causa que ele não tinha visto. Ele tinha um argumento da norma, mas ele pegou e não leu essa parte aqui. que o L pode ser também. A placa de coluna é mais estreita. Entendeu? E normalmente a gente vê muitos analistas confundindo S1 ou A13. A 12 e A13. E A13 é a normal de parede, que é o dobro da largura, a altura. E o que a gente faz no projeto? A gente coloca ou de coluna ou de parede, mas com uma simbologia. E ou D. Porque na conferência isso daqui vai misturar tudo. E você vai ter que dar uma lista de material também para o cliente. E aí é muito importante dar uma lista organizada. Senão o cliente vai comprar a placa direita. Então vai confundir tudo.